No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde. Com dicas e informações especiais, para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos internautas. Estamos chegando nesta sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2021, com o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Este encontro marcado que nós temos todas as sextas-feiras. Claro, quero agradecer a você que nos acompanha sempre através das nossas plataformas digitais. A você que está conosco através dos nossos canais no YouTube e no Facebook. Para você do Facebook é importante você curtir, compartilhar, marcar os seus amigos, para que esse programa possa atingir o maior número de pessoas possíveis. A você que está conosco através do nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos aqui o nosso programa e acompanhe o programa ao vivo com a gente. É importante você deixar o seu like aí também, com toda certeza, se inscrever no nosso canal, assim você tem acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar e pode rever quantas vezes quiser e compartilhar com os seus amigos. No programa desta sexta-feira, nós vamos trazer aqui uma reapresentação, até porque o assunto é bastante importante e tem a ver com o momento no qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos tendo muitas chuvas na nossa região, no estado de Mato Grosso do Sul, e consequentemente depois vem o sol e aí temos aquele problema sério de todos os anos, que é a dengue. O combate a mosquitos vetores será o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos representar um programa que eu fiz aqui ao lado do Oswaldinho Duarte, com os nossos convidados especiais, o professor Ricardo Augusto dos Passos, ele que é coordenador do projeto de biodiversidades de mosquitos vetores e também os seus arbovírus pela Universidade Federal da Grande Dourados, esteve aqui conosco, junto com o doutor Paulo Silva Almeida, ele que é gerente técnico de endemia da Coordenadoria Estadual de Controle de Vetores da Secretaria de Estado de Saúde. Estiveram aqui no programa para a gente explicando como se formam esses vetores, de que forma mais eficiente nós podemos combater esses mosquitos que causam a dengue, a febre chikungunya, zika vírus e tudo mais. Um programa muito importante que nós já vinculamos aqui no nosso Saúde Bem-Estar e vamos reapresentar aqui no programa desta sexta-feira. Vamos conferir? No ar o nosso programa Saúde Bem-Estar desta quinta-feira através dos nossos canais no YouTube e Facebook. O programa, claro, que te aproxima, te orienta também para que você possa ter uma vida saudável, para que você possa, sem dúvida nenhuma, estar muito bem informado a respeito de diversos assuntos relacionados à sua saúde e, claro, também ao seu bem-estar. Hoje, recebendo convidados especialíssimos, já já nós vamos apresentá-los para que você possa conhecer um pouco deste trabalho que vem sendo desenvolvido na cidade de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul. A gente vai trazer detalhes importantes de um assunto da maior importância e de maior relevância do momento, que é o combate ao vetor, ao mosquito transmissor da dengue, da chikungunya, né? Também do Zika, o Aedes aegypti, já já a gente vai falar mais a respeito deste assunto. Mas antes de apresentar os nossos convidados especiais, quero dar uma boa noite para o Oswaldo Duarte, que estará com a gente também aqui no nosso programa Saúde Bem-Estar desta quinta-feira. Boa noite, Oswaldo. Um abraço, boa noite, Paulinho. Um abraço para você que nos acompanha pelas nossas mídias sociais. É um prazer enorme estar aqui e, principalmente, para falar de um assunto tão importante e sério para a nossa cidade de Dourados e para todos neste momento que a gente vive, não só da DEM, como você disse aí, Paulinho, agora com a aproximação dessa troca de período também da febre chikungunya. Muito bem, eu quero apresentar aqui ao meu lado um dos nossos convidados especiais, o professor Ricardo Augusto dos Passos. Ele é bacharel em ciências biológicas com especialização em gestão de saúde pela Fiocruz, mestrado e doutorado em entomologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA. Foi chefe do Departamento de Vigilância Ambiental em Saúde da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, atualmente é professor visitante no Programa de Pós-Graduação em Entomologia e Conservação da Biodiversidade na Universidade Federal da Grande Dourados, o FGD, coordenador do projeto Biodiversidade de Mosquitos, Vetores e seus Arbovírus em Domicílios e Fragmentos Florestais Urbanos no Mato Grosso do Sul, que é desenvolvido em parceria com o FGD e Coordenadoria Estadual de Controle de Vetores da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul. Ricardo, professor, obrigado pela participação, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Paulo. É muito importante essa participação, mais uma vez gostaria de agradecer o convite e me coloco sempre à disposição para a gente colaborar, trazendo informações a respeito das doenças que são transmitidas pelos vetores, porque é de suma importância a participação da população nas ações de controle. Quem também está conosco é o doutor Paulo Silva Almeida, gerente técnico de Entomologia da Coordenadoria Estadual de Controle de Vetores, Secretaria do Estado de Saúde, graduação em Ciências Biológicas, licenciatura plena, especialização em Entomologia Médica pela Universidade de São Paulo, a USP, mestrado e doutorado em Entomologia e Conservação da Biodiversidade pela Universidade Federal da Grande Dourados, o FGD. Doutor Paulo, obrigado pela participação aqui conosco. Boa noite, Paulo. A gente também coloca à disposição, né, tanto a nossa coordenadoria de controle de vetores, né, para estar acompanhando o projeto do doutor Ricardo, né, e também trazer informações importantes, pertinentes em relação à dengue em nosso estado. Muito bem, nós vamos falar sobre isso, exatamente sobre o que tem sido feito na tentativa, claro, de combater o vetorno, o transmissor destas doenças que vem acometendo o nosso país já há bastante tempo e esse ano, sem dúvida nenhuma, vindo com mais força, né, e a gente vai falar de um projeto que é muito interessante, desenvolvido aqui na Cidade de Dourados pela nossa Universidade Federal da Grande Dourados, que tem o professor Ricardo à frente aí desse projeto. Qual o principal objetivo, professor, do estudo realizado, né, no âmbito do projeto Biodiversidade de Mosquitos Vetores e Seus Arbovírus em Domicílios e Fragmentos Florestais Urbanos do Mato Grosso do Sul, desenvolvido aí na UFGD? Bom, esse é um projeto que nós iniciamos, né, o ano passado e, na verdade, a gente trabalha em parceria com a Secretaria de Estado e com alguns municípios aqui do Mato Grosso do Sul, no qual a gente acompanha fazendo monitoramento, né, com armadilhas de coleta de ovos, que a gente chama de ovitrampas, nesses municípios pelos agentes de saúde, para a gente acompanhar o nível de infestação desse vetor. Os municípios, eles são responsáveis pela execução das ações de controle, né, como é preconizado pelo Ministério da Saúde. E o que o Ministério preconiza é um levantamento de índice que eles chamam de Lira, que é o levantamento de índice rápido, ou LIA, que é o levantamento de índice amostral, que eles fazem rotineiramente. Então, é aquela visita do agente que vai nas casas, né, procurando os focos, encontrando larvas. E a nossa metodologia, que é para a coleta de ovos, ela é uma metodologia complementar às ações já realizadas pelo município, que dão um dado um pouco mais realista da verdadeira presença do vetor em todos os momentos, porque ele é um monitoramento semanal. Então, toda semana é acompanhado o número de ovos que é coletado em cada bairro, né, é uma rede de armadilhas que normalmente é distribuída nos municípios. Então, a gente faz esse acompanhamento, né, durante todo esse período. E, além disso, a gente vai colhendo amostras para ver também se esses ovos já estão infectados com um dos vírus, seja o vírus dengue, chikungunya ou zika. Então, a gente consegue, por análises moleculares, detectar a presença do vírus antes que ocorra, né, a ocorrência dessas doenças nas pessoas. Então, a gente vem realizando esse trabalho. E, além disso, ele permite que a gente possa desenvolver ou promover ações de controle imediatas, né, então, ao ponto que você detecta uma alta infestação, né, um número de ovos elevado do mosquito, você já pode entrar com ações específicas para aquele determinado bairro, já tentando eliminar os possíveis focos. E eu queria que o professor Ricardo falasse justamente deste projeto, né, este estudo sobre as armadilhas disseminadoras de levecidas que está sendo realizada nas universidades, né, na cidade universitária da UFGD e também da UEMS. Que, como é que é esse estudo, que estudo que vem sendo desenvolvido? É, o que nós pensamos, né, quando começou a surgir, né, os boatos de aumento de casos, então, normalmente, a gente detecta, né, uma presença maior das pessoas procurando as unidades de saúde, né, a UPA aqui em Dourados, então, já começou a cogitar que estava circulando o vírus da dengue e aumentando os casos. A nossa preocupação dentro da cidade universitária, considerando que ela está num espaço geográfico isolado, é que a gente tem a circulação de pessoas de todos os bairros e de vários municípios. Então, a nossa preocupação foi, bom, se estamos já tendo transmissão, né, já estamos numa epidemia de dengue no estado, a circulação do vírus, ela pode ocorrer aqui dentro. Uma pessoa infectada pode ser fonte de infecção para os mosquitos que normalmente ocorrem. Então, nós iniciamos em fevereiro esse projeto das estações disseminadoras de larvicida. Essa é uma metodologia que hoje já está sendo preconizada pelo Ministério da Saúde. Ela foi testada inicialmente por pesquisadores da Fiocruz lá no Amazonas e eles detectaram que o seguinte, você utilizando essas armadilhas que são pequenos potes, né, com tecido impregnado com larvicida, é um larvicida que já é utilizado pela gente na rotina, então, não é nenhuma novidade, é um larvicida seguro, distribuído pelo Ministério da Saúde. E que ele, a fêmea, ao colocar os ovinhos, ela é atraída, né, porque lá tem água limpa, então ela é atraída por esses locais para colocar os ovos, ela se suja com esse larvicida. E ela vai buscar outros locais para colocar os ovos, porque o comportamento da fêmea do Aedes aegypti é de colocar ovos, aos poucos, em vários locais. Ela não deposita tudo de uma vez. Então, quando ela vai fazer isso nos outros criadores, ela acaba contaminando com o pozinho que ela se sujou na armadilha. E aí, isso já é suficiente para eliminar, para matar as larvas que vão estar nos outros criadores. Então, a gente utiliza o próprio inseto, o próprio vetor, como veículo de disseminação desse larvicida. Agora, doutor Paulo, o professor Ricardo falou aqui de números, ou pelo menos de situações que dizem que aumentou significativamente o número de casos no estado de Mato Grosso do Sul e especificamente aqui na cidade de Dourados. Então, gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre isso aí, de quantos casos de dengue ocorrem no estado de Mato Grosso do Sul, e especificamente aqui no nosso município, neste ano de 2019. Bom, antes de falar no número de casos, a nível de estado, é importante a gente entender um pouquinho também com relação a dengue. A gente sabe que tem quatro sorotipos de dengue que ocorrem no Brasil, e o que está circulando hoje aqui no estado de Mato Grosso do Sul é o dengue tipo 2. O dengue tipo 1 já circulou em alguns anos aqui no estado, inclusive Dourados, né? O dengue tipo 3 também, mas no momento é o tipo 2. E também é importante saber que essa doença é uma doença cíclica, né? Então, ela tem, ela não é uma doença que sim, ela ocorre todos os anos. Então, às vezes ela ocorre, mas níveis baixos. Então, a gente tem observado que o ciclo dessa doença, ela é em torno de 3 a 5 anos para correr as epidemias. Então, geralmente é dessa forma que ocorre a dengue. Com relação aos casos da doença que foram registrados, o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, né, do estado, a gente verificou que o estado já notificou 26.533 casos, né? E confirmado laboratorialmente, né, 11.449. É importante também a gente informar a questão de Campo Grande, Campo Grande de Capital, né? Hoje já notificou 9.267 casos, né? E confirmado 7.303 casos. Depois, vem Três Lagoas também, que é uma cidade também importante, já está dividido no estado de São Paulo. Ela já tem 3.346 casos notificados, né? E confirmado 1.749. E Dourados, aqui é a nossa cidade, né? Ela já registrou, notificou, aliás, 1.625 casos. E laboratorialmente, né, 495 casos. Então, essas são as principais cidades do estado, né? Que a gente observa. E elas têm esse... Hoje ela está com esse parâmetro, com relação ao número de casos de dengue, né? Agora, quando a gente fala em tantos casos assim, né? O que nos preocupa também é que muitos, né, têm sido levados à morte. Eu gostaria de saber, doutor Paulo, quantos óbitos já foram registrados aí no estado de Mato Grosso? Aqui na cidade de Dourados também, infelizmente, nós já temos vários casos. Como é que estão esses números em casos de óbitos aqui? O número de óbitos é... Temos 14 óbitos até o momento, né? Campo Grande é o município que registrou o maior número de casos, 6 casos, né? 6 óbitos, né? Já confirmado. E Dourados, 3 Lagos, com os 3 casos. Maracajú, Ponta Porã, um caso, cada um, né? Um caso de óbitos nesses municípios. Muito bem, nós estamos com o nosso saúde e bem-estar desta quinta-feira, recebendo aqui o doutor Paulo Silva, também o professor Ricardo, falando a respeito do combate ao vetor do mosquito transmissor, da dengue, febre chikungunya, do zika vírus, também é importante a gente estar antenado a respeito de como a gente pode combater esse mal que tem acometido o estado de Mato Grosso do Sul, especificamente, o estado de Dourados, todo o Brasil, de uma forma geral. Agora, professor Ricardo, esse estudo que está sendo desenvolvido pelo senhor na Universidade Federal, está em andamento ainda, né? Mas o que dá pra gente pensar, assim, pelo menos de vocês que estão desenvolvendo este estudo, né? Os resultados que são esperados aí com o uso dessa nova metodologia. É, nós lá, nós fizemos a seguinte estratégia, né? Iniciamos com o monitoramento dos ovos, então, durante sete semanas, nós coletamos por volta de oito mil ovos do vetor, o que pra gente deu um nível de infestação considerado elevado, né? Nas diferentes áreas, nós espalhamos vinte armadilhas. Depois, entramos com trinta estações de disseminação de larvicida, que estão em curso agora. E, essa semana, nós vamos voltar, a partir de amanhã, a coletar os ovos novamente, pra ver se o número de ovos caiu. Então, a metodologia, ela prevê isso, né? A partir do momento que você entra com a ação, né, de controle, usando o mosquito como disseminador de larvicida, já em quinze dias após o uso dessa tecnologia, a densidade do vetor começa a diminuir. Então, a gente espera, né, daqui pra frente, a gente coletar menos ovos, o possível, né, de acordo com a estratégia que a gente está utilizando. Agora, doutor, professor, essa metodologia que está sendo aplicada aqui, ela pode ser aplicada em outras áreas, outros municípios, porque a gente viu aí um relato preocupante, não só em Dourados, mas no Mato Grosso do Sul e até outros estados também. Ela pode ser aplicada em outras cidades, não só aqui do estado, até em outras cidades do Brasil ou não? Pode, pode sim. Essa é uma metodologia, como eu disse inicialmente, que já vem sendo recomendada pelo Ministério da Saúde. A gente tem alguns municípios no Brasil que já estão utilizando essa estratégia. Eu acho que é o município de Natal, no Rio Grande do Norte, município de Palmas, no Tocantins, município de Marília, em São Paulo. Eu acho que Belo Horizonte também, são alguns municípios que já estão utilizando essa estratégia, iniciaram recentemente, mas que já estão nas ações de controle, junto, de forma complementar, aquelas ações que eles já vêm realizando na rotina. Então, é recomendado, na verdade, que a gente possa utilizar isso em outros municípios. Muito bem, olha, durante todo o mês de abril, estão sendo realizadas campanhas de conscientização na cidade universitária, especificamente, no dia 16 de abril, aconteceu o dia D de combate ao mosquito organizado pelas duas universidades. Estudantes de Medicina e Gestão Ambiental da UFGD e Enfermagem, além de Engenharia Ambiental da UEMS, realizaram, durante todo o dia, uma sensibilização e explicações dos ciclos e sintomas das doenças. Também houve um mutirão de limpeza visando os focos lá nos campos. Professor, esse tipo de iniciativa, esse tipo de campanha como essa que foi desenvolvida, seja por parte de instituições, de empresas privadas, do governo, são fundamentais para vencer essa guerra contra o mosquito, não é mesmo? Sem dúvida. A gente sabe que o principal agente de combate ao vetor realmente é a população. A gente sabe que esse mosquito se cria no quintal da casa, em qualquer recipiente que tem água parada. Ele gosta do que a gente chama de água limpa, que é aquela água da chuva, que não é poluída. Então, ele se utiliza desses locais para fazer a criação. Então, é importante que a gente tenha a maior participação popular possível. Então, a ideia do dia D no campus universitário foi realmente levar essa discussão para os alunos, dentro das salas de aula. Não só os alunos, mas foram mobilizados todos os técnicos, todos os professores, todos os funcionários, incluindo as empresas que trabalham dentro da universidade, para que a gente pudesse atingir e levar isso também para a comunidade que a gente vive. É importante que esse conhecimento adquirido durante o dia D dentro da universidade possa ser levado para as comunidades, para que a gente possa realmente ter aplicação no dia a dia e realmente a gente ter êxito no combate ao vetor. E aí, professor Ricardo, eu faço a pergunta. Como pesquisador, dá para acreditar que no futuro breve nós poderemos dizer que estaremos livres desse tipo de epidemia? Olha, é muito difícil a gente falar em eliminação do mosquito. Antigamente, acreditava-se, e a história do Brasil no controle de vetores mostra que já foi possível fazer a erradicação desse vetor. Mas hoje, considerando todos os problemas que a gente tem, principalmente nas áreas urbanas, centros urbanos, crescimento populacional, crescimento das cidades em muitos momentos desordenado, ainda muitos problemas de saneamento básico, como coleta de lixo, falta d'água em alguns bairros, fica realmente difícil a gente dizer que mesmo com todas as tecnologias que hoje têm se mostrado eficientes no controle, a gente ter uma eficácia e uma eliminação a curto prazo. Eu, como pesquisador, eu sempre digo que a gente tem que trabalhar sempre no manejo integrado dos vetores. Então, cada local, cada situação tem que ser analisada e cada ação tem que ser específica para aquele local. Então, às vezes, uma ação que funciona, por exemplo, no Rio de Janeiro, ela não pode não funcionar aqui em Dourados. São características ambientais diferentes, características culturais, populacionais. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O que é importante é que a gente possa ter vários mecanismos sendo realizados ao mesmo tempo, mobilização, sensibilização da comunidade, participação comunitária e as ações que são desenvolvidas pelas diferentes esferas do governo. E aí, de uma forma ou outra, a gente manter o máximo ou o mínimo possível a infestação do vetor, que a gente possa não estar ocorrendo daí a transmissão desses vírus e causando as doenças. Antes de eu falar com o Dr. Paula sobre o papel, a função da Coordenadoria Estadual de Controle de Vetores, professor, e aí, observando e vendo esse projeto em andamento e a sua dissertação sobre o assunto, a gente está falando do combate ao vetor, ao mosquito. Mas já existem estudos, e não sei se o senhor conhece um pouco mais a respeito do assunto, da vacina contra isso tudo. Isso também pode ser um caminho para ajudar nessa questão toda também? Sim, a vacina é um caminho. Assim como a vacina, o exemplo que a gente tem da febre amarela, à medida que as pessoas se imunizam, tomam a vacina, a gente consegue manter a circulação do vírus sob controle. Então, esse seria realmente almejado. A questão é que a vacina que hoje tem disponível, ela não está disponível no sistema público, ela só está disponível no sistema particular, e a recomendação da Anvisa é que só as pessoas que já tiveram alguma dengue, seja por qualquer sorotipo, é que possam tomar essa vacina, porque ela pode gerar uma reação e levar a um caso grave de dengue para quem nunca teve dengue. Então, ela ainda não é recomendada para a população. E eu acho que também não é recomendado para crianças e idosos que são considerados grupos de risco. Então, a gente sabe que existem pesquisas, o Instituto Botantã em São Paulo vem desenvolvendo também uma vacina, eu acho que eles já estão em testes iniciais na população, e a gente espera realmente que a gente consiga ter essa vacina e que ela seja também mais um aliado a combate a essas doenças. O que a gente não pode deixar, mesmo tendo vacina, é de combater o vetor, porque ele é urbanizado, ele está dentro da casa. Então, diferente do mosquito da febre amarela silvestre, que está na mata, está no ambiente natural dele, então é só quem entra à mata que acaba adoecendo. Sim. Já essas doenças, elas estão no ambiente urbano, né? Então, a gente vai conviver ainda durante um bom tempo com elas. Muito bem. Doutor Paulo, qual que é o papel ou a função da coordenadoria estadual de controle de vetores, no controle do vetor Aedes aegypti, diante de surtos, epidemias e doenças aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Bom, o papel da coordenadoria de controle de vetores, na verdade, ela é um interlocutor, estado e município. Então, o papel importante da coordenação é acompanhar as ações de controle vetorial nos municípios. Acompanhar, dar assessoria técnica aos municípios, disponibilizar equipamentos, né? Que são as UBV, que o pessoal chama de FUMAC, né? Tanto ela, a veicular, quanto a portátil, né? Disponibiliza também EPIs, né? Que são equipamentos de proteção individual para os técnicos trabalharem, né? Os municípios. Uniforme e também insumos, que são os inseticidas que os municípios utilizam para fazer o controle desses insetos do Aedes aegypti. E, principalmente, também faz avaliação, né? Da atividade realizada naquele município. Então, o estado tem essa atribuição de fazer avaliação, né? Coletar esses dados nos municípios e fazer avaliação do que está acontecendo nos municípios. E aí, doutor Paulo Silva, quando a gente fala da importância dessas pesquisas, desses projetos, a gente vem para a pergunta como que a Secretaria de Estado de Saúde vê toda essa atuação das instituições de ensino, pesquisa, no desenvolvimento, né? De pesquisas que venham a contribuir com as ações de controle do vetor Aedes aegypti e como que os projetos, né? Desenvolvidos pela UFGD sobre o monitoramento dos vetores com a armadilha de ovos e as estações disseminadas de live-seeders. Bom, a Secretaria Estadual de Saúde, né? Ela aprova todos esses projetos, né? Que vem ajudar, né? O controle de vetores, né? Então, na verdade, a gente também faz uma avaliação com relação a esses projetos. Porque, muitas vezes, chegam vários projetos, várias pessoas que procuram a Secretaria de Estado para fazer um projeto, mas, às vezes, o projeto não tem, não é um projeto de que tem... A gente vê que não tem... Não vai dar um resultado bom para a Secretaria de Estado. Então, às vezes, a gente às vezes faz uma seleção desses melhores projetos, né? Que estão em andamento, até mesmo as pessoas que já vêm trabalhando com a gente dentro das instituições para facilitar o andamento do trabalho, né? Então, tem vários projetos que são sugeridos para a nossa coordenação. Mas, às vezes, a gente pega aqueles que veem que já estão... Que já tem um andamento bom dentro do... A nível de Brasil. Já foram testados em outros estados, outros países, né? E a gente acaba aprovando. Eu ia falar exatamente sobre isso, né? De estudos realizados em outros estados, em outros países, e até mesmo aqui na Cidade de Dourados. E acompanhando agora o professor Ricardo falando a respeito desse projeto, você também acredita que isso é possível ser levado, sim, para outros estados? O trabalho que é desenvolvido aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, né? Sim, é possível, né? Porque a gente sempre trabalha em parceria, né? Então, não é de hoje que a gente vem trabalhando com essas instituições. E a gente tem uma equipe boa aqui no Estado, de pesquisadores, né? Que vêm já demonstrando bons trabalhos. E esse trabalho pode ser, sim, ser disponível para outros estados, né? Professor, a gente estava falando agora a respeito desse projeto, o senhor explicou muito bem a forma como ele está sendo desenvolvido, ainda está em andamento, mas certamente quem nos acompanha através dos nossos canais no YouTube e Facebook, que estão curiosos, né? De querer conhecer um pouco mais, saber um pouco mais como funciona. Existe essa possibilidade do cidadão comum conhecer um pouco mais desse projeto? Sim, sim. A universidade é aberta, nós estamos à disposição, quem quiser visitar e conhecer o que a gente está fazendo lá. Nós nos colocamos também à disposição dos municípios que têm interesse em fazer a implementação dessa estratégia. Eu conversei recentemente com os pesquisadores da Fiocruz, no Amazonas, que têm feito essa implantação em diversos municípios, em diversos estados pelo Brasil, e eles também se colocaram à disposição para estar auxiliando os municípios, para estar dando treinamento, que tem uma equipe própria para isso. Então, assim, na verdade, a gente está engajado em tentar realmente envolver cada vez mais municípios, mais pessoas, para que a gente possa ter sucesso mesmo na implantação dessas ações. Antes do Oswaldo fazer a pergunta dele, e até quando eu digo da população comum conhecer o projeto, o senhor explicou como é que funciona a armadilha. Se quem está nos vendo nesse momento quiser ter uma armadilha dessa em casa, é possível ou ainda não está disponível? Na verdade, ela não é uma armadilha disponível para as pessoas, porque o larvicida que a gente utiliza, ele é distribuído pelo Ministério da Saúde para os agentes de endemias, para as secretarias municipais de saúde. Então, a gente preparou ele, a gente triturou, ele vem em uma formulação granulada, então a gente teve que triturar até um pozinho. Então, ele ainda não é um produto que é vendido em qualquer local. Então, ele é só para as empresas especializadas ou distribuídas, nesse caso, pelo Ministério da Saúde. Então, a população em geral, ela não pode. O que seria interessante é, se o município aderir a essa estratégia, aí ele sim vai buscar parceiros, porque aí essas armadilhas seriam instaladas na casa das pessoas. Aí sim ele vai poder ter a sua armadilha e participar do projeto como um todo. Eu tenho uma pergunta aqui para falar com a população, mas dentro desse assunto que o Paulinho falou, eu estava acompanhando o noticiário da capital do estado hoje, e lá parece que houve uma grande ação, um mutirão, onde foi colocado em vários bairros essa armadilha, foi colocado em outras situações também. Está prevista alguma ação desse tipo aqui na cidade de Dourado? Tem algum lançamento, alguma ação dessa aqui na cidade de Dourado? Como é que vocês têm feito essa colocação, digamos assim, da armadilha para a população? É, na verdade, eu acho que em Campo Grande, o Paulo pode me corrigir, o Paulo pode me corrigir caso seja necessário, eles estão com uma estratégia que é uma outra ação, na verdade eles estão utilizando uma estratégia que é a liberação de mosquitos infectados por uma bactéria, que é a vulvaque, que atua tanto no bloqueio da transmissão do vírus dentro do inseto, quanto também na produção de mosquitos, novos mosquitos, então não produz novos mosquitos. Também que é uma tecnologia nova e bastante promissora. Como eu te falei, em Dourados a gente apresentou, nós tivemos uma reunião na Câmara Municipal de Dourados, na Câmara dos Vereadores, foram apresentados com vários parceiros, foi comandado pelo deputado Renato Câmara, então assim, a gente já colocou à disposição, nós estamos à disposição da Prefeitura de Dourados, caso eles tenham interesse de se organizarem para a gente fazer essa instalação e realmente colocar essa ação em campo. E aí, doutor Paulo, sobre isso, até como ele disse que é uma questão do trabalho do próprio Estado, é importante que isso esteja acontecendo, para o Campo Grande, a gente não tem muitos detalhes a respeito desse trabalho desenvolvido, mas é uma ação semelhante, que já foram feitas em outros estados, principalmente no Rio de Janeiro, que é essa soltura desses mosquitos, e lá em alguns bairros foi super eficiente. De repente, Campo Grande possa ser aí a primeira cidade do Estado a ter sucesso também com esse trabalho lá, né? Sim, é um projeto promissor, né? Que, no momento, só escolher o Campo Grande para desenvolver esse projeto aqui do Estado, mas a intenção, depois, o Ministério espalhar também esse projeto para os demais municípios. Mas, por enquanto, o que está ocorrendo no Brasil é Campo Grande, Belo Horizonte também parece estar fazendo esse trabalho, e, se não me engano, Natal. São três capitais que estão desenvolvendo esse trabalho no momento. Mas, do meu ponto de vista, como biólogo, entomólogo, é um projeto bem promissor, né? Eu acredito que ele vai trazer bons resultados e vai ajudar muito a gente no combate ao Aedes aegypti. Agora, professor Ricardo, diante de tantos e inúmeros casos, né, registrados aqui no Estado do Mato Grosso, o senhor considera ainda que a grande parte da população não combate o mosquito como deveria ser cometido, por falta até, talvez, de uma orientação ou por falta de interesse mesmo. Qual que é a avaliação que dá para fazer hoje por parte da população da comunidade? Olha, eu penso da seguinte forma. Eu acho que o dia a dia hoje da população é tão corrido, né, atrás de emprego, levar filho para a escola, uma correria daqui e correria dali, que, às vezes, acaba passando despercebido, vamos dizer assim. Eu não acho que é culpa, ninguém quer deixar lá um criador, ninguém quer ter um familiar doente, ninguém quer que alguém sofra um óbito. Então, na verdade, eu acho que, assim, a gente precisa repensar as mensagens que a gente leva para a população, né, e realmente qual é o papel dessa educação ambiental, dessa educação em saúde, que a população precisa saber e participar mais. Então, eu acho que, assim, a gente precisa repensar se as nossas estratégias estão funcionando ou não. Dourados, por exemplo, é um município que tem uma lei municipal que prevê, né, a notificação quando é achado foco nas residências, pode chegar até ser multado. Então, ninguém quer levar ao extremo, né, a gente quer, na verdade, que as pessoas cuidem, né, então eu acho que a gente tem que repensar essa estratégia de comunicação com a população, talvez organização, né, junto aos bairros, muitos bairros já têm organizado as suas redes, né, que a gente chama de colaborativa ali, então, unir quem são os comércios, os bairros, fazer mobilizações nas igrejas, nas escolas, eu acho que a gente tem que popularizar mais isso e mostrar que eles fazem parte disso, que é no mundo deles, então eles têm que ser parte da solução. Às vezes, a gente demandar uma atividade e colocar como, ó, faça isso, não funciona. Mas se, de repente, eles promoverem ideias novas e propostas novas para combater, pode ser que a partir daí a gente comece a ter um sucesso maior nessas ações que a população tem que realizar. O exemplo arrasta, né? Cada um faz a sua parte, as coisas funcionam melhor, né? Exatamente. E dentro disso, doutor Paulo, é claro que o governo do estado, através da Secretaria do Estado de Saúde, também, claro, vai seguir firme ao longo do ano com campanhas, vendo novos projetos, enfim, trabalhando no sentido da gente poder combater essas enfermidades, que também faz parte do trabalho do governo do estado, né? É, correto. Então, cada município tem seu plano de contingência, né? O município elabora seu plano, né? Esse plano é anual e dentro desse plano ele contempla todas as ações que ele vai desenvolver no decorrer do ano, né? Então, a gente sabe que o mosquito, ele tem, ele, a proliferação dele, ele tem a densidade maior no período de, do verão e parte do outono, né? Chega o inverno e diminui a densidade desse inseto. Então, ele é um mosquito sazonal. Então, tem época do ano que você encontra ele em alta densidade e outras épocas do ano ele diminui bastante. Então, é uma forma muito boa de controle quando entra o inverno, né? E há uma diminuição da densidade desse vetor. Mas eu quero também relembrar aqui a questão da atividade do município. O que o município faz, né? Para combater esses mosquitos. É um alerta, né? Eu vejo que isso está na mídia, né? O pessoal do CCZ de Doura está sempre colocando essa informação na mídia, está fazendo o trabalho do dia a dia, mas é importante a população se interar um pouco mais com relação a essas atividades. Então, basicamente, o que o servidor faz, né? O agente de saúde faz dentro do município, no combate ao vetor, ele faz aquele trabalho de casa a casa, né? Um trabalho bem antigo, já vem feito pela SUCAMF, o Nasa, né? E esse trabalho mantém, né? O trabalho mais importante que existe é isso aí. O trabalho de casa a casa. Então, o agente, ele passa nas casas, né? E essa atividade, ela é feita bimestral. A cada dois meses, ele passa fazendo essa atividade nas residências. E além de fazer essa atividade de vistoria, de pesquisa, né? Se tem encontro, foco ou não, ele também faz o trabalho de orientação junto a esses moradores, né? Esses moradores também estão sendo sensibilizados por esses agentes de saúde. É uma atividade muito importante. E outras atividades também que a gente desenvolve, que eles vêm desenvolvendo, né? No decorrer do ano, é a atividade de controle mecânico, né? Que muitas vezes o pessoal não dá muita visibilidade nesse controle, mas o controle, um dos mais importantes. Porque o controle mecânico, a gente retira aqueles criadouros, né? potenciais de proliferação do vetor, é retirar todo esse criadouro ou inviabiliza aquele criadouro para o mosquito fazer a sua postura ali, né? Então, é retirada dos pneus, né? Furar aquelas latas, tampar a caixa d'água, né? Então, essa atividade de controle mecânico. Muitas vezes, quando surge um caso de dengue, né? Ou até mesmo um surpo, essa atividade feita nessa localidade é muito importante, porque você vai conseguir retirar aquelas formas imaturas do mosquito que está circulando ali naquela localidade. Outra coisa que o pessoal tem solicitado muito, junto à Secretaria de Estado, é o equipamento BV, que é o equipamento que a gente faz a nebulização com o inseticida. Esse equipamento, ele... Essa atividade, ela resolve parcial, mas é uma atividade que elimina totalmente os mosquitos. Então, ela, em conjunto com as demais ações, ela vai diminuir a densidade do vetor, mas ela sozinha, isolada, não resolve a questão do vetor, não baixa a densidade vetorial. Então, ela... O pessoal tem procurado muito para... Para... Solicitando esse equipamento, para fazer a borrifação do município, mas a gente, muitas vezes, sugere, em vez do município fazer essa aplicação com a UBV pesada, né, fazer o manejo ambiental daquela residência, ou então fazer o... A retirada desses materiais que eu disse para vocês, que são os entulhos, né, fazer o arrastão, retirar todos os entulhos que estão na residência, tampar essas caixas d'água, fazer uma misturina nesse quintal, para evitar que essa forma imatura chegue na fase adulta lá no... nas residências. Então, isso é muito importante. E aí, até dentro desse trabalho, nesse final de semana, inclusive, acontece uma ação por parte da prefeitura local, que são os mutirões que vêm sendo desenvolvidos nos bairros, esse final de semana, especificamente, na área central da cidade dourada, né, no quadrilátero, entre a Joaquim Teixeira Alves, Veimar Torres, a Firmino Vieira de Matos e a Toshinobu Katayama. Então, os lojistas terão a oportunidade de colocar esses entulhos, todas as coisas para fora, para que o pessoal possa retirar. E aí, professor, dentro dessa análise feita pelo Dr. Paulo, e disso que está acontecendo, a gente já falou um pouco sobre isso, mas é importante sempre salientar, né, é uma soma de esforços, né, o governo federal, e através das universidades e outras ações que o governo federal pode fazer, o governo estadual, o poder público municipal e a população. Somente com todos juntos é que a gente vai ter a condição de fazer o controle, até mesmo de eliminar esses casos que a gente está tendo no nosso município, no nosso país, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse combate ao vetor da NENG, ele tem que ser diário e de todo mundo, né? Então, eu falo que, a partir do momento que a gente conhece a informação, e a gente é obrigado a passar essa informação correta e mobilizar o máximo de pessoas que a gente puder para participar dessa ação, né? Com certeza, você citou agora, os mutirões são de extrema importância, porque se você pegar um montante de materiais que não servem para nada, que a gente chama de inservíveis, que na verdade vai servir de criador para o mosquito, é muito grande. Então, a gente ainda fica pensando, né? Como que a gente acumula material dentro de casa, né? Eu costumo falar para meus alunos o seguinte, hoje a gente entra no mercado, você sai com muitos materiais que podem virar criador. Exatamente. Sejam latas, garrafas, caixinhas, cotinhos, sacolinhas plásticas, então, se a gente não tiver o cuidado, né, de colocar o lixo corretamente armazenado para que seja levado, então, e acabar deixando o nosso quintal, isso vai virar um criador e vai realmente tornar um problema para todo mundo. Para finalizar com o senhor, antes da gente encerrar o programa, falando exatamente, olhando para a gente, né? Por exemplo, o orgulho que dá ter um projeto como esse que vocês estão colocando, estudando no nosso município, na nossa universidade, mostra também a capacidade de nós desenvolvermos também, aqui na nossa casa, projetos que são eficientes para toda a sociedade. Sem dúvida. Esse é o papel da universidade, a universidade, ela está à disposição, principalmente da comunidade, então, na verdade, eu sempre falo, não é nada novo, é uma metodologia que vem sendo discutida por muitos especialistas no mundo inteiro, mas que a gente possa adaptar ela para a nossa realidade, né? Então, a gente fazer esses testes aqui, dentro da universidade, a gente conseguir mostrar que tem resultados positivos e que podem auxiliar os municípios e a gente dar toda a assessoria para treinar os municípios, os agentes, a gente fica muito feliz em poder contribuir dessa forma. Professor, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco, eu sei que o senhor tem um abraço especial para mandar aqui no final do programa, né? Eu tenho, hoje eu tenho um abraço bem gostoso para mandar para minha irmã, Maria Isabel, para o meu pai, o seu Didi, que estão aniversariando hoje, eles moram em São Paulo, mas devem estar acompanhando aí pelas redes sociais, então eu gostaria de desejar aí um feliz aniversário, muito vocês, viu? Fico feliz. Muito obrigado por participar, a Grande FM está sempre de portas abertas para que a gente possa colocar para os nossos ouvintes, internautas, claro, projetos como esse de interesse de toda a sociedade. Eu que agradeço o convite, é de extrema importância a participação de todos os veículos de comunicação, divulgando as informações corretas, realmente tentando sensibilizar a população para que a gente possa realmente ter êxito nas ações, então fico muito feliz e estou à disposição sempre que for necessário. Doutor Paulo, também obrigado pela participação aqui conosco, pelos esclarecimentos importantes para a nossa população, do estado também de Mato Grosso do Sul, fazendo esse trabalho importante também junto com todo mundo, então obrigado mais uma vez por estar aqui conosco também trazendo essas informações importantes. Agradeço o convite, também coloco à disposição, trabalho no Núcleo Regional de Saúde, aqui de Dourados, e precisando, a gente está à disposição para esclarecer alguma dúvida dos ouvintes, de vocês também aqui da rádio. Eu também quero deixar um abraço a todos os colegas do Núcleo de Saúde de Dourados e a família Almeida, que é uma família grande aqui em Dourados. Bastante, certamente muita gente acompanhando também o senhor por lá, né? Então, um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Ô, Zaldinho, eu acho que o programa hoje foi bastante esclarecedor, principalmente no combate ao vetor, eu acho que é uma parcela importante essas orientações para que a sociedade possa, junto, a partir de agora, todos imbuídos nessa campanha, de tentar eliminar o quanto antes esse mal do nosso estado, do nosso país, né? Prazeroso, gratificante, eu acho que é sempre importante, né? Esse papel que a gente procura desenvolver junto com a sociedade, não só de levar a informação, mas também a orientação e colocar a população do que está acontecendo, porque muitas vezes, talvez a população não tenha conhecimento de grandes projetos como esse, que é desenvolvido dentro de uma universidade pública aqui da cidade de Dourados, que pode ajudar milhares de pessoas. Então, é muito importante e sempre prazeroso poder participar de um programa como esse, Paulinho. Tá certo, então, obrigado mais uma vez também pela participação aqui conosco, certamente na semana que vem estaremos juntos. Um abraço, tamo junto. Tá certo, então, e você que, de repente, está chegando agora, perdeu parte dos assuntos, quer rever o programa, né? Daqui a pouquinho já estará à disposição também, claro, aí, para você acompanhar no nosso YouTube, também no nosso Facebook. Aproveita também você no YouTube, já dá o seu like, inscreva-se no nosso canal, você do Facebook pode compartilhar com seus amigos. Eu acho que quanto pra mais pessoas você compartilhar o programa, as pessoas terão essas orientações, vão saber um pouco mais deste combate a este vetor que é fundamental pra que a gente possa eliminar esse mal que está acometendo a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Então, é importante que você divulgue. E, claro, sempre nos acompanhando aqui no programa Saúde e Bem-Estar, toda semana nós temos um encontro marcado, a gente encontra sempre com a sua audiência e agradecendo a cada um de vocês que esteve conosco durante esses minutos de assuntos importantes relacionados à saúde e bem-estar. Um grande abraço a todos, em nome de toda a direção da Rádio Grande FM, o Eder Jofre nos nossos trabalhos técnicos, né? A gente deixa um abraço pra você, um boa noite e, claro, um ótimo final de semana. Até a próxima oportunidade. Tchau, Tchau. Obrigado.